E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala Guilherme não quer assistir o canal, o pior gamer do mundo. E veja aqui a Arena do Grêmio! Ah, moleque! Eu vou visitar essa coisa linda. Aqui, em primeira mão pra vocês, aqui no canal. Em primeira mão no canal. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Mas essa aí é a Arena do Grêmio. Tá tão esperada a Arena do Grêmio. Estou muito feliz. Acho que vocês não ouviram nada do que eu falei, mas eu tô um pouco me fudendo também. Porque eu vou visitar aqui o jogo da pobreza e teremos Ronaldo, Romário, Neymar, Zidane, Deco, Garrincha, Pelé, Maradona... Não, mas eu tô muito feliz. Queria avisar todo mundo que tá inscrito no meu canal que não teve vídeo porque o meu PC pegou vírus e eu me ferrei. Mas agora vocês terão vídeos aí, geralmente, praticamente. E agora vamos pro vídeo na Arena, né? É que eu tô muito ansioso. Não tô de Grêmio, só porque não é jogo do Grêmio, mas... É Arena, cara. É simplesmente Arena, pessoal. Dá até daqui a pouco. Aqui é a primeira olhada aqui. Nessa Arena do Grêmio, essa coisa linda que fizeram aí. Vamos ver como é que vai sendo. Tô subindo escada que nem um louco aqui. Pelo amor de Deus. É cada vez mais escada pra subir? Tá foda o negócio. Quero ver, descer isso aqui quando dá briga. É muita escada, é muita escada. Vamos dar o primeiro besou na Arena aí. É uma Arena aí, gurisão. Que isso, jovem, que isso. Caralho. É igual a merda aqui. Tá merda até dentro. Caralho. Não, tá lá em cima, não, né? Tá lá em cima. Basta, caralho. Caralho. Puta, galera. Sai. E aí? É muito íngreme isso aqui, muito íngreme, senta aí. Aí o papai vem acompanhando aqui no jogo, o que você está achando da arena aí? Olha isso aqui brisado, isso aqui é um estádio de verdade, lá embaixo, é muito alto, é muito alto. Aqui na bancada da arena, eu vou dizer que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, com certeza o estádio mais bonito, não tem como superar isso aqui, é impossível, é muito linda, é muito foda, dê uma olhada aí. É muito alto, é muito alto, é muito alto, foda de massa. É muito alto, é muito alto. O Neymar deve ser aquele metido de chuteira laranja lá. O Neymar deve ser aquele metido de chuteira laranja. O Neymar deve ser aquele metido de chuteira laranja. O Neymar deve ser aquele metido de chuteira laranja. O Neymar deve ser aquele metido de chuteira laranja. Amém. Amém.